Três critérios para você escolher um bom professor para você. Vou falar aqui de música e violão. Primeiro critério, é importante você ver o seu professor tocando. Ver o cara tocando e não gosta, não é a sua praia, é melhor você procurar outro professor. Agora, se você gosta do jeito que o professor toca, isso já é legal. Mas não é apenas isso, porque uma pessoa tocar bem não faz dela também um bom professor. Porque um bom professor precisa ter um método, precisa ter didática. Tem grandes músicos aí que não trabalham como professor, mas tocam muito bem. O segundo critério é você ver a formação dele. Qual é a procedência, de onde veio. Porque se não o cara fala que é pessoa de violão, mas ele faz outra coisa. Não vive daquilo, trabalha com outras coisas, etc. Não é o professor totalmente focado naquela área. Qual é a formação dele? O terceiro critério, esse talvez é o mais fundamental, é você ver os resultados desse professor. Então, além de ver ele, veja os alunos dele. Se os alunos desse professor não estiverem falando nada do professor, ou melhor, não estiverem nem conseguindo tocar, você vê que não está dando certo. Com esse professor, está sem resultado. Então, se você encontra um professor que você gosta de ver ele tocando, acha que toca bem, é do seu gosto musical, é um professor que tem uma formação, está preparado para isso, para te dar uma aula, tem fundamento no que fala, está vivendo daquilo e ele tem resultado com alunos, beleza. É um professor que passa nos três critérios, você pode escolher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.